A Escola de Futebol Interzonas da Ilha do Sal apurou esta quinta-feira para a final do Nacional de Futebol de Sub-17 ao vencer bola para a frente de Santiago Sul por 3 a 1 no primeiro jogo das meias finais no Municipal João Serra em Ponta do Sol. O Estádio Municipal João Serra esteve com boa casa, com um público maioritariamente jovem, já que nestes dias em Sena está a camada de escalão juvenil de futebol. O primeiro jogo das meias finais entre a equipa bola para a frente de Santiago Sul e a EFIS da Ilha do Sal. Os comandados de Aguinaldo da Ilha do Aeroporto entraram logo a marcar no primeiro minuto da partida por intermédio de Edilmar com sete na camisola, na sequência de um canto na direita. E no minuto seguinte o mesmo menino prodígio visava na partida, desta vez numa jogada individual a tirar um adversário do caminho e à meia volta arrematar para o fundo da baliza. A reação da bola para a frente ao minuto 16, com Rafa a reduzir para 1-2 e relançando o jogo. A bola para a frente esteve perto do empate neste lance, após cruzamento de Alessandro na direita para remate ao lado de Marcelo. Mas era a EFIS a criar mais situações de perigo e nesta jogada espetacular, ao minuto 38, ouviu-se o estádio num bailado de Edilmar, a servir um colega que concluiu com remate à barra transversal. Grande momento de futebol. 2-1 ao intervalo para a EFIS, que voltou a marcar ao minuto 52, 7 da segunda parte, por intermédio de Marcelo, numa jogada de insistência na grande área da bola para a frente. A vencer por 3-1, a equipa da EFIS tinha o jogo controlado. A bola para a frente procurava dar a volta ao resultado, com uma outra oportunidade de marcar. No final, a vitória da equipa da EFIS para a festa do banco. Não consegui vitória igual na etapa final. Lá deu tudo por tudo e toda a população nos apoia. Não tem me dado um orgulho para a EFIS. E a EFIS merece esse final ali. A EFIS foi a equipa mais feliz no que logo nos primeiros minutos conseguiu dois gols. Então a equipa se sentiu estabilizada. Mas botou aqui a bola para a frente. É uma equipa que procura sempre esses objetivos. Eles que baixaram, eles vão para um gol, vão para 2-1. Isso para nós está preocupado um bocadinho. Mas depois a nossa equipa acredita mais e ia conseguir as vitórias. Parabéns. Sempre nos dando os máximos para não ter chegado. Hoje, nunca dando os máximos, nunca consegui jogar de melhor forma. Nunca consegui um bom resultado. Uma área próxima, não te garanto que não te representa Santiago de melhor forma. A bola para a frente tem um trabalho árduo que forma homens. E hoje, não te perdem e não te levanta a cabeça. Mas não te perdem hoje. É um ensinamento para o próximo jogo. Então, é ali que é o mais importante. O jogo foi o fair play. Não te pinta. Muito, muito, muito obrigado à equipa. Fazer bons jogos. Eles mostram as atitudes. Então, portanto, nós jogamos no futebol em si.